O Pitbull atacou o bizão e aprendeu rápido. Vai o Pitbull. Ei, irmão! Richard? Jesus Christ, Richard? Será que o Richard é o cachorro? Será que o Richard é o marido dela que deu mole ali e deixou escapar? Mas se liga aqui, cara. Vamos pegar aqui no quadro. Ele chega aqui pertinho do bizão, bobão ainda, né? Vai lá o Pitbull, pá. Chegou perto dele e ele só deu uma cabeçada. Só deu uma cabeçadinha e foi longe, cara. Que doideira. Não deu nem pra fazer nada, nem cócegas. Até porque aquele chifre dele, né, cara? É uma cimitarra mesmo. Aquilo ali, arranca as tripas fora. Pois é, é terrível pra um cachorro. Eu também não sei se isso aqui é um Pitbull e eu já sei que a galera dos Pitbotoka vão chegar aqui já perturbando o que é o pior hate que tem aqui no canal. É a galera do Pitbotoka. Que vai achar que o Pitbull, com uma mordida só, mataria um búfalo. Não, isso é coisa pra lobo, não é pra Pitbull. Pronto. Já dei a minha alfinetada. É pra lobo, não é pra Pitbull. Pitbull vai ter no máximo aí 34 quilos. Você tá falando aí de um bizão, velho, que tem uma tonelada. Pera aí, calma. Vamos fazer algumas ressalvas sobre isso. Eu quero lembrar que nunca, ó, bem claramente, tá? Pra irritar bastante os Pitbotoka. Nunca o Pitbull vai vencer um lobo cinzento, tá? E que o bizão é preso de lobo cinzento. Então, assim, ele tem mais de uma tonelada, pode ter mais de uma tonelada, mas o bando ataca junto. Então, os lobos, um vai ficar pela frente, o outro por trás, vai morder o cocahinha. Eles vão preferir o bizão, que é menor, né? Não é um macho adulto. E sim aquele que tá doente. Tem todo um regramento, porque afinal de contas, o bicho tem uma tonelada, cara. É sinistro pra caraca. Com aquele chifre que parece uma tonelada, que você pega em um, a stripper hunkle e sai tudo pra fora ali. Sinistro pra caraca. Mas, tem um detalhe aí, que a gente tá esquecendo de falar. Sim, o Pitbull pode dar uma canseira no bizão. Isso é fato. Esses animais, apesar de estarem acostumados com o lobo, que é muito pior, ainda assim, os cães costumam meter medo em tudo quanto é bovino, entende? Não sei direito ao ponto do bizão, porque tá acostumado com, no caso, o lobo. Talvez ele seja muito mais reativo. Mas, quem já criou um boiadeiro australiano, sabe o quanto isso perturba tanto o boi quanto o cavalo. Cara, eles têm medo sim. Têm medo. Têm medo porque é muito rápido, eles não conseguem controlar direito. Então, o boi, é muito mais fácil o boi atacar você de volta do que ele se dá bem com o cachorro. Então, ele procura meio que fugir. E, na boa, um boiadeiro australiano, naturalmente, teria muito mais chances de chegar e espantar aquele bizão dali. Até porque faz parte da raça. Ele já nasce mordendo um calcanhar e é muito esperto, cara. Siniste pra caraca. Já o Pitbull é mais bobo, né? Pra isso. Pitbull é cachorro pra rinha. Não é o cachorro... Não é que é pra rinha, na boa. Na verdade, nenhum cachorro é pra rinha. Eu acho que é uma curiosidade danada. Mas, ele foi criado dessa maneira. Pra ser um cão de rinha. Enquanto que o boiadeiro australiano foi um cachorro criado pra lidar com a vida, lidar com o gado. E o lobo, naturalmente, é predador do bizão. Então, dessa vez, o Pitbull se deu mal. E aí, desculpa aí, galera do Pitbull. Mas eu também gosto do Pitbull. Eu não posso ficar falando assim. Mas eu detesto os criadores do Pitbull que ficam enchendo o sapo. Quer dizer, o criador legalizado, não. O criador legalizado é ok. Mas os Pitbull tocam, meu irmão. Coisa chata demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.